Fala aí galera, beleza? O Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, trazendo mais um vídeo para transformar e melhorar a qualidade de vida de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe nos comentários qualquer dúvida que você tiver e compartilhe nos grupos de família porque muitas pessoas sofrem com insônia, que é o tema desse vídeo. E o que acontece? Basicamente, se você colocar em prática o que eu vou compartilhar nesse vídeo, você vai resolver seu problema de insônia. Se for um problema extremamente grave, obviamente pode ser que você precise de mais tempo, pode ser que você precise implementar outras coisas, afinal não dá para falar num vídeo relativamente curto, de média duração, tudo o que você pode fazer para contribuir e melhorar quadros de insônia. Mas, se você colocar isso em prática, você com certeza vai melhorar. Por quê? Primeiramente, precisamos entender como desenvolve a insônia. E nada mais é. Primeiramente, antes de entender como se desenvolve a insônia, que eu já ia me esquecendo, temos que entender quais tipos de insônia que existem. E basicamente existem dois tipos. Aquela pessoa que deita na cama e demora para dormir, mas depois que dorme, beleza, acorda no outro dia. E aquela pessoa que dorme relativamente rápido, dorme normal, mas acorda durante a madrugada e não consegue mais dormir. E eu quero, né, se você é esse tipo de pessoa que tem a segunda insônia, que você comente, espaço que está passando aqui, onde, em que média de horário você acorda na madrugada, se você é a pessoa que tem esse tipo de segunda insônia. Muito provavelmente que seja entre as duas, três, no máximo quatro horas da manhã. Porque é onde ocorre um dos picos de cortisol. E se a pessoa já tem o sono ali leve, é o que vai fazer ela acordar. A pessoa acha que acordou para ir no banheiro, para ir beber água e não consegue voltar a dormir, mas não é. Justamente por causa desse pico de cortisol. E aí eu vou oferecer aqui ferramentas, informações, conceitos, dicas que você pode aplicar, que você pode colocar em prática e que de fato vão ajudar você. Porque se você me acompanha, se você é meu aluno, sabe que ter um sono reparador, um sono profundo, um sono de qualidade, é um dos sete pilares para você construir uma saúde inabalável ao longo da sua vida. É um dos pilares mais importantes, junto à alimentação e exercício e gerenciamento das emoções. Mais importante que jejum intermitente. Eu diria que tão importante quanto, ou se for mais, né, que o contato com a natureza, que também é importantíssimo você manter. Enfim, você precisa de fato colocar em prática, porque você não ter uma qualidade de sono vai te cobrar um preço. Mais cedo ou mais tarde, sua saúde vai pedir as contas. E que não seja tarde, né, para você poder fazer essas mudanças. Porque, de fato, pessoas que sofrem com sono, tem mais doenças cardíacas, tem mais doenças autoimunes, tem mais doenças psicológicas, depressão, ansiedade, entre inúmeras outras questões, que antigamente se achava que era só uma questão da mente em si, e não da saúde física, mas não vários pesquisadores de renome, estão trazendo que depressão e ansiedade de quadro leve a moderado são mais problemas metabólicos, fisiológicos, do que problemas diretamente, né, propriamente neuropsíquicos. Então, se atentem a isso, porque de fato você consegue perceber uma melhora. Entre inúmeros outros problemas, gastrite, infecções com frequência, né, azites, né, rinite, sinusite, dermatite, qualquer outro problema. Mas, e claro, o maior risco do aumento de cânceres também, né, porque no sono é onde ocorre a reparação do nosso corpo, né, durante o dia nosso corpo foi agredido, recebeu várias agressões físicas, emocionais, né, vários balanços e desbalanços de neurotransmissores, hormônios e muitas outras questões. E é durante o sono que nosso corpo faz as reparações musculares, mentais, neurológicas, de tudo que é necessário, que ele recicla, né, o lixo metabólico, que vai acumular aquilo que precisa ser eliminado. Enfim, que vai fazer todo esse processo metabólico pra, de fato, que no outro dia você corte uma pessoa nova em folha, digamos assim. E você precisa fornecer as ferramentas necessárias pra ter um sono de qualidade, pra que tudo isso ocorra da melhor maneira possível. Se você tem um sono leve, se você não tem um sono profundo e tudo mais, tudo isso vai se comprometer, não vai ocorrer da maneira que deveria ocorrer. E aí que mora o problema, porque às vezes você fala, ah, Wesley, eu durmo 7, 8 horas, 9 por noite. E pode ser que talvez se você dormisse 6, mas com uma extrema qualidade fosse muito melhor. Você, inclusive, aproveitaria mais sua vida, porque você estaria menos tempo dormindo, porém com sono de muito mais qualidade, muito mais reparativo, muito mais regenerativo, né. E aí, se você compromete essas funções, mais cedo ou mais tarde a sua saúde vai cobrar o preço. E aí é importante entender que tem relação com o ritmo circardiano. Você precisa regular o ritmo circardiano. Começa, começamos a entender o maior aumento de insônia a partir do momento que, da industrialização, da urbanização e especialmente da tecnologia adentrada na nossa rotina, no nosso cotidiano, tanto que cerca de 1.800 ali, aos redores, para trás, onde só se usava lamparinas ou até mesmo fogueiras, né. As pessoas, assim que o sol se punha, no máximo faziam uma fogueira, colocavam uma lamparina ali para jantar e iam dormir ali 8, 9 horas da noite, acordavam 4, 5 horas da manhã. Esse era o ritmo circardiano perfeito ali, digamos assim. E aí o tempo de sono, a média de sono, que em 1900 e alguma coisa, que eu não me lembrei exatamente agora, mas você pode mandar a caixinha de perguntas lá nos stories do meu Instagram, que eu respondo com mais detalhes, em 1900 e alguma coisa, a média de sono já caiu ali para 7 horas, alguma coisa assim. Atualmente, atualmente que eu digo em 2000 ou 2020, não lembro quando foi o último levantamento, a nossa média de sono já caiu para 6,7 horas por noite, ou 5,7. Enfim, mande lá na caixinha de perguntas que eu consigo te responder com mais detalhes, de forma mais assertiva. Mas o fato é que ao longo das últimas centenas de anos, o nosso tempo de sono reduziu. E não só o tempo de sono, mas principalmente a qualidade de sono. Porque, muito mais importante que a quantidade, se você dormir uma quantidade relevante, é a qualidade. Porque nada adianta você dormir 8, 9, 10 horas, se o seu sono for péssimo. Você só vai estar perdendo o tempo da sua vida. E o que acontece? A qualidade de sono e a quantidade piorou justamente por causa disso. Esse desbalanço. Por quê? Quando você está em meia luzes claras, incandescentes, durante a noite, onde o sol já se pôs, seu cérebro ainda entende que está de dia. Porque o espectro de luz dessas luzes brancas, azuladas, claras, faz parte do espectro de luz azul. Que é a mesma luz do sol, digamos assim, a grosso modo falando. E esse tipo de espectro de luz azul, ele inibe a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. E continua a produção de cortisol, que é o hormônio para você estar vivo, para você continuar fazendo atividades de sobrevivência, digamos assim. Porque o cérebro não sabe a diferença de caçar um leão ou de resolver pendências do seu trabalho na frente de um computador, que tem esse espectro de luz. Então ele entende que está de dia e que você tem que ficar acordado. Ou seja, quando você vai dormir, você fala, ah, desliguei o computador, vou escovar o dente e dormir. Ele não faz essa questão de uma hora para a outra. Ó, vamos parar de produzir cortisol e vamos começar a produzir melatonina. Não. Ele precisa de um tempo. Você tem que criar um ritual de sono para ele entender que você está indo deitar, que você está indo dormir. E aí essa prática faz a total diferença. Porque aos poucos ele vai se desativando, vai começando a produzir e sintetizar neurotransmissores que vão induzir você ao sono, que vão te colocar num sono profundo e assim por diante. Então o ponto mais importante desse vídeo é você entender que você precisa reparar seu ritmo circadiano. Como faz isso? Uma hora, duas horas antes de dormir, desative redes sociais, desligue eletrônicos, comece a ler um livro, converse com as pessoas que moram com você, coloquem luzes no quarto, pelo menos, nos locais ali que você for frequentar mais à noite. Luzes mais, aquelas luzes mais de cor de ambar, de cor de fogo, né? Cores alaranjadas, amareladas, avermelhadas. Porque esse espectro de luz, ele é o espectro de luz que não inibe a produção de melatonina. Ou seja, mesmo, você vai ficar ali num pouco de claridade, para não comprometer as coisas que você ainda tem a fazer. Porém, o seu cérebro já vai se desativando, já vai se desligando, já vai te colocando num ambiente de induzir ao sono. E aí você percebe que vai ser muito mais fácil você dormir e você vai ter um sono de melhor qualidade. Então, é muito importante você colocar isso em prática, né? Você começar a ler um livro, você ter ali um ritual de fato diário, né? Ah, vou escovar o dente, vou fazer isso, fazer aquilo. Tomar um chá, né? Chá de monogul, chá de valeriana. Vários chás que são calmantes, que podem te ajudar. Obviamente, você não vai beber muito chá, porque senão você vai precisar acordar à noite para ir no banheiro, né? E isso não é recomendável. Então, você vai beber ali um pouco de chá. Você pode mandar manipular também os extratos, né? Dos princípios ativos que tem nesses chás, que induzem ao sono. Adaptógenos, né? Achuaganda, cava-cava, relora, 5-HTP, gaba. São manipulados, né? São compostos que podem induzir, facilitar a indução do sono. Mas, como... Se você me acompanha mais tempo, como eu sempre digo, sempre priorize os nutrientes, aquilo que você está deficiente. Se você está deficiente de zinco, se você está deficiente de vitamina D, magnésio, o que quer que seja, todos esses nutrientes a gente forma direta ou indireta na qualidade, profundidade e tempo de sono. Então, é importantíssimo que se você está deficiente nesses nutrientes, você passe a otimizar eles antes de usar, né? Qualquer outro tipo de método. Obviamente, chá é sempre bem-vindo, esses adaptógenos também compensam você usar em menores doses e fazer esse trabalho em conjunto, né? De otimização nutricional, do que usar somente eles em doses maiores e continuar com deficiência nutricional, que vai prejudicar não só seu sono a médio e longo prazo, mas inúmeros outros problemas de saúde também. Então, pessoal, é isso. Regulhe o seu ritmo circadiano, use adaptógenos, use chás, faça otimização nutricional, tudo isso vai ajudar. É impossível você colocar isso em prática e em um mês seu sono não ser outro, não transformar de água para o vinho. Se você ainda fizer uma mudança aí de retirar glúten, lácteos da sua alimentação, fazer exercício físico, meditação, contato com a natureza, várias outras dicas de forma conjunta que eu posso estar abordando em outros vídeos e a relação delas com a qualidade e profundidade do sono, tudo isso vai melhorar e é impossível, como eu disse, você fazer isso aí 30, 40, 60 dias e seu sono não se transformar de água para o vinho. E se você usa medicamentos para precisar dormir, com certeza você vai necessitar de doses menores e talvez até chegar ao ponto de não precisar de mais deles. Conheço alunos que chegaram a esse ponto também. Então pessoal, é isso, se você gostou do vídeo deixe seu like se você ficou com qualquer dúvida deixe nos comentários. Inscreva-se no canal se você não é inscrito e compartilhe nos grupos de família porque hoje se a pessoa não sofre de uma insônia de fato diagnosticada todo mundo gostaria de melhorar a qualidade do seu sono. Isso é fato porque nós estamos cada vez mais sobrecarregados e precisamos descansar cada vez mais e de uma forma melhor. Então pessoal, é isso, compartilhe, ajude as pessoas que você ama e tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho